Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente Uma análise da abertura de One Piece, One Piece é tão mágico que até a abertura A gente faz análise, tem coisas bem curiosas, uns possíveis spoilers até para o mangá Spoilers para anime é óbvio que tem, não tem como fugir, mas isso acontece desde sempre Não vou poder rolar toda a abertura aqui, recomendo que você assista É a opening, a abertura 24 de One Piece, eu gostei muito, posso começar até falando um pouquinho sobre a música Ficou bem Naruto e Bleach, essa música eu gostei bastante, saiu um pouquinho daquele foco que o One Piece utilizava Acho que a única abertura que teve uma mudança mais drástica, principalmente na questão de música Foi a abertura 12, eu gostei muito da abertura 24, nunca tinha analisado profundamente A não ser a abertura 23, onde já tivemos uns spoilers, acabou revelando quem era o traidor, que era o Denjiro Tivemos uns golpes do Luffy ali no Kaido, na forma dragão, ele passando por dentro das chamas Então, a abertura passada já deu alguns spoilers do mangá E essa daqui tem uns pontos que, meus amigos... Vamos lá, pontos interessantes dessa nova abertura Primeiro que começamos com Rocks de Zback sendo mostrado junto de Barba Branca, Roger e Shanks Isso é interessante, gosto de ver Zback aparecendo nessa abertura Sua história é contada apenas do ponto de vista da marinha até agora Então, o que realmente aconteceu em God Valley e porque o Roger tem um conflito com ele É completamente desconhecido Sabemos que Zback foi considerado o primeiro rival do Roger, mas por quê? Como isso veio acontecer? Eu realmente espero que expandam mais... Eu quero que ele volte para a série, não quero que fique apenas flashbacks e silhuetas Não, acho que o Oda pintaria um vilão, um personagem que parece ser poderoso assim Para realmente deixar ele perdido no passado Então, o Zback pode voltar Mas o que essa cena significa principalmente? Aquela cena emblemática de Kaido olhando para Luffy E vendo as únicas pessoas que podem, obviamente, lutar de igual contra ele Então, essa aqui é uma representação dessa cena Eu gosto muito dessa parte aqui Porque o Shanks é visto sorrindo, né? A transição vem ele sorrindo e depois ele ficando sério Por quê? Porque é o Shanks Shanks hoje é visto sorrindo, amanhã é visto sério Um dia ele é pirata, um dia ele é dragão celestial Eu gosto muito como... Oda brinca com isso Porque você olha para o Shanks uma hora e você fala Cara, o Shanks vai estar com o Luffy lá, vai ajudar ele Vai vir resgatar o Luffy Depois você vai falar, meu amigo, o Shanks vai tentar matar o Luffy Lembre-se que o Luffy disse que iria derrotar o Shanks Por duas vezes ainda Ele disse que iria derrotar todos os Yonkers Que iria superá-los derrotando-os Então é bem possível que tenhamos um confronto, sim, entre os dois A não ser que algo estrague Algo meio como barba negra Mas, enfim, eu gostei bastante dessa cena Dessa transição e ainda brincarem com isso Do Ruivo Vini dando um sorriso E já ficando sério logo após isso Aí seguindo um pouquinho mais à frente, galera Segundo 26, temos um laser atingindo a capital das flores E se você olhar bem esse frame Você vai ver que é Onigashima flutuando Pode ser apenas uma adição Um filler da própria abertura Um filler do anime Como pode ser realmente um golpe Quem garante que o Kaido nos momentos finais Não destrua a própria Onigashima Mandando um Borobrief na sua própria E fazendo ela cair em pedaços Mas tem esse laser Que eu achei bem curioso Pode ser também uma combinação do Ikoko Aquele golpe da Big Moon e do Kaido O que eu acho um pouco difícil Porque realmente já ali dá pra ver Que o Onigashima tá bem próximo da capital Pode ser um spoiler Do que vai acontecer no mangá brevemente Então o Kaido desferindo realmente um ataque Em direção à capital das flores Apesar que no momento ali da capital Você pode ver o Monosuke e Shinobu Abraçados na capital E não tem as pessoas do festival Comemorando nesse ponto Como eu disse, pode ser um filler Como pode ser um spoiler Será que o Kaido vai desferir um laser? Um raio? Meio... Tem que ter uma referência a Godzilla, obviamente, né? Tivemos aí agora na abertura Será que vem pro mangá? O que você acha? Deixa aqui no comentário Aqui, meus amigos, é onde a coisa fica séria Aqui vai dar uma bagunçada Por quê? Temos uma cena de espadas caindo ao luar E logo na sequência Temos um Log Pose triplo congelado Na sequência Oden surge, pega uma espada E temos a transição que continua É um frame muito rápido Dificilmente você vai ver Assistindo a abertura direto Só pausando lentamente E você consegue achar esse frame Temos esse Log Pose Congelado O que eu acho que é esse Log Pose triplo congelado? Eu acho que é o cérebro do Zoro Exatamente Então como é um Pose triplo Eles brigam entre si E é por isso que o Zoro sempre se perde Mas, falando sério Se você olhar aqui na perspectiva Do Oden Lembrando que é uma abertura E não necessariamente É uma coisa literal Que vai aparecer na série Mas eu acho que Esse Pose congelado É de suma importância O que eu quero dizer aqui É a perspectiva Oden em relação a esse Pose Parece uma ilha congelada Será que teremos uma ilha Com um Log Pose triplo congelado? Ou será que é somente Uma transição? Porque logo na sequência Também já tem o Queen Aparecendo junto Mas, meus amigos Eu achei deveras curioso Nós aqui temos Esse Log Pose congelado O que pode ser isso daqui? Eu realmente creio Que por termos o Oden Nessa transição Ele talvez tenha congelado Um Log Pose Para manter as coordenadas Já definidas Para a próxima ilha Então ele poderia ter congelado Para evitar que os ponteiros Acabem travando No País do Oden Ou em uma ilha próxima Congelou justamente Para ir para determinada ilha E qual seria essa ilha? Lough Tale? Não God Valley Se God Valley Foi apagada do mapa Significa que nenhum Log Pose Nunca vai apontar para ela Mas e se você tiver Um Log Pose congelado Que aponta para lá? Então muito possivelmente Tivemos um spoiler aqui Cabuloso Onde está Esse Log Pose triplo congelado Se não for realmente uma ilha Uma coisa colossal E for algo mais Como Log Pose comum Pode estar lá no Monte Fuji Que eu acho que é de suma importância Para o enredo É onde devem fabricar Os Road Poliglifes Onde os Armeiros lendários Também podem fazer as suas armas Deve ter uma forja Lá se você Voltar um pouquinho No passado Onde os Kouzuki Estão construindo os Poliglifes Você vai ver Que realmente se parece Dentro de uma montanha Eu acho que o Monte Fuji Vai ser de suma importância Não foi colocado ali Por nada Temos esse pico congelado E no pico congelado Pode estar Esse Log Pose Travado Para uma ilha Que não pode registrar As suas coordenadas A única que me vem à mente God Valley E eu gostei bastante De terem colocado Esse pequeno frame passageiro Aqui como um possível spoiler Essa cena aqui Quebrou meu coração Porque se você olhar Essa cena Pausadamente A transição Entre Marco A Fênix E Ace Você vai ver lágrimas Do Marco Escorrendo Porque ele lembrando Do Ace Cara Isso aqui me derrubou Fantástico Terem colocado Esses detalhes Eu vou começar A prestar mais atenção Realmente nessas aberturas Eu adorei Simplesmente Essa cena Especificamente Do Marco E o Luffy No final Abraçando o Jinber São incríveis Beleza Chegamos aqui Acho que é o ponto Que todo mundo Viu Que é bem notório Chama bastante atenção Que é Origashima Vivo Que diabos é isso? Será que é um spoiler? Bem possível Mas o que exatamente Significa Origashima Ganhando vida Pode ser Big Mom Colocando uma alma No crânio Que eu acho um pouco difícil Não sei se Big Mom Consegue colocar uma alma Uma alma só Num crânio daquele tamanho Bom Pode ser Big Mom De alguma forma Utilizando seus poderes O seu despertar Para despertar A caveira de Onigashima Como pode ser apenas Uma representação Assim como no começo Era uma representação Dos piratas Que conseguiam lutar Com o Kaido Vindo em partes E transições Aquela cena emblemática Do Luffy Essa cena aqui Pode ser apenas A cena do Kaido Levitando a ilha E não necessariamente Onigashima Ganhando vida Mas Eu sei que você quer Que ele ganhe vida Você quer hype Você quer mistérios Eu tenho certeza Que é isso que você quer Essa cena É muito curiosa O único poder Que me vem à mente Que pode fazer isso Obviamente Big Mom Mas Tem o Queen também Com seus mecanismos E toda a sua ciência Que pode ter construído De alguma forma Uma coisa que transforma Onigashima Em um robô Um mecha Por que não? Tá bom? Então essa cena aí Interessante Também acho que é um spoiler Caso não seja A ilha levitando E apenas uma representação Que eles fizeram disso Pode ser algo maior sim Onigashima ganhando vida Por qualquer motivo Que seja Aí temos todas as prévias Das lutas Dos chapéus de palha Aqui pra quem só vê O anime acaba sendo spoiler Temos Robin Black Maria Temos o Jinbe E o Huzhu Temos o Uchi Peijuan Fingindo de monstros Muito legal Essa cena E a Nam E a Nam E o Sop Correndo Gostei bastante Temos a cena Do céu Se dividindo Olha só Essa cena Estou muito ansioso Pra ver Pelo mangá Eu já me arrepiei Tenho certeza Que pelo anime Vou me arrepiear E me emocionar Então tivemos Uma pequena prévia Lembre-se Lembre-se Que isso aqui Determinou Luffy No nível Das veras Yonkos Meus amigos Temos uma outra cena Que eu adorei Que eu acho Que é uma cena Mais metafórica Mas que acaba Dando também Um leve spoiler Do que vai acontecer Kaido em forma Dragão Engolindo a lua E nela Temos um Oden Desenhado Obviamente Representando ele Engolindo os Kozuki Kozuki Significa Luz da lua Essa cena Eu achei muito legal Então ele engole A lua E ele pausa E na sequência Temos o Luffy Afundando no mar E por trás do Luffy Você pode ver Uma luz Que é um sol Então Fica fácil De entender Mais ou menos Que a lua Espera o amanhecer A lua Representação dos Kozuki Se lembrem Da profecia da Tok Eu até recomendo Que você veja Um vídeo Que eu fiz Ontem Sobre o episódio Onde eu tenho Outro pensamento Sobre essa profecia Que tem Sei lá 3, 4, 5 significados E parece ter um significado Um pouquinho maior Vou deixar o link Aqui no card Mas isso aqui É a representação Realmente Da profecia da Tok Começando a ganhar forma A lua Sendo engolida Por Kaido E na sequência Luffy Trazendo o amanhecer Temos o sol Nick Deus do sol Joy Boy Também a vinda dele Muita coisa Nessa cena Que eu achei Bem legal Sendo representada Aqui É um resumo Bem compacto Deu ano Kaido engole a lua Luffy traz o amanhecer Logo na sequência Temos o Luffy Continuando Afundando no mar E temos duas mãos Agarrando ele Eu achei que era o Sanji E os Ror Asas Do rei pirata Mas não Era o Lau e o Kid Que arremessam o Luffy Em direção aos céus Para onde seus companheiros Estão esperando Se você olhar a abertura Anterior Lau, Kid e Luffy Apareciam Competindo Para ver quem ficava Na frente E agora Apareceu realmente Os dois pegando o Luffy Pelas mãos E arremessando Aos céus Uma prova definitiva Que eles são mais do que Amigos e rivais Nesse ponto Gostei muito Dessa pequena cena também Então é isso Se tiver alguma coisa Que é spoiler Nessa abertura Definitivamente Aquele laser Em direção A capital das flores Origashima Ganhando vida E o Log Pose Congelado Esse aí realmente Me pegou de surpresa Um Log Pose Será que aponta Para God Valley Não consigo ver Apontar para nenhum Outro lugar Visto que Um Log Pose Precisa Travar para a próxima Ele que vai Se foi apagada Dos mapas Legal né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Então deixa aquele like Compartilha Com seus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau